Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! A melhor vida é de solteiro, foi melhor que essa não tem. Saiu sexta, volto segunda, curti no baile com as neném. É que o pai é sem caô e também mete blindada, se tem várias na minha bota. Vou pegar uma de cada e passa a vez, bebê. Que agora é sua amiguinha e depois que eu pegar ela, vou querer as coleguinhas. Passa a vez, bebê. Que agora é sua amiguinha, vou pegar uma por uma. O pai tá fazendo a fila, vou pegar uma por uma. Então chama as coleguinhas, passa a vez, hein. A melhor vida é de solteiro, foi melhor que essa não tem. Saiu sexta, volto segunda. Sem dever nada pra ninguém, sai em sexta, volto segunda. Curti no baile com as neném, é que o pai é sem caô e também mete blindada, se tem várias na minha bota. Vou pegar uma de cada e passa a vez, bebê. Que agora é sua amiguinha e depois que eu pegar ela, vou querer as coleguinhas. Passa a vez, bebê. Que agora é sua amiguinha, vou pegar uma por uma. O pai tá fazendo a fila, vou pegar uma por uma. Então chama as coleguinhas, passa a vez, hein. DJ Ruivo é o fenômeno. Os terror dos modinhas. A melhor vida é de solteiro, foi melhor que essa não tem. Saiu sexta, volto segunda. Sem dever nada pra ninguém, sai em sexta.